A produção brasileira de grãos deve ultrapassar 210 milhões de toneladas. Segundo os números divulgados hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, a soja é o destaque desta safra. Segundo o levantamento, a expectativa é que a produção alcance 210 milhões de toneladas. Uma safra recorde desde que os números começaram a ser monitorados no Brasil. A expectativa é que a produção brasileira cresça 1,3% em relação à safra anterior. A soja é a principal responsável por esse crescimento, já que o produto é voltado para o mercado externo e as exportações brasileiras têm sido muito favorecidas pelo câmbio. A safra recorde sempre se traduz em maiores exportações, maior receita cambial, essa coisa toda que hoje, do ponto de vista macroeconômico brasileiro, é importante. E também do ponto de vista do mercado doméstico, porque tem uma discussão de inflação de alimentos, tudo isso, e a gente está produzindo bem, então essa produção boa vai ajudar a segurar isso. As chuvas acima do esperado no Nordeste, em janeiro, favoreceram o desenvolvimento do plantio e o abastecimento de água para as criações. Nós estamos mirando as condições econômicas, mas estamos de olho em todo o monitoramento agroclimático das grandes regiões produtoras. Segundo o levantamento, as expectativas para a segunda safra de 2016 são positivas, sobretudo por causa das condições climáticas no sul do Brasil. Toda a região sul, as chuvas diminuíram em volume, o que favorece o processo de colheita e da preparação para a segunda safra. E mesmo na região do Mato Grosso, onde agora o ritmo de colheita se acelera muito e de implantação da segunda safra, as chuvas estão mais distribuídas e em volumes menores. Já o IBGE prevê uma safra de grãos de 210 milhões e 700 mil toneladas. Uma produção 0,6% superior à de 2015. O arroz, o milho e a soja representaram mais de 90% da estimativa da produção nacional.